Galvino e Condor, Condor e Galvino, do Amigos da Embolada, diz assim Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Agora é no desafio, olha o desafio Agora se não puder vai embora, tome banho rio Em você eu me confio, minto não vá confiar Se você me apertar, eu faço tudo mecapanho Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Eu vou lhe dar uma pista, você hoje vai correr Agora vai vender, já que tu não improvisa Você tá de cara lisa e é de tanto apanhar Eu vou me acordar, que eu tô de espadachim Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Aí eu descubro o seu segredo, você parece uma anta E amigo não adianta que você não tem medo E se eu botar o dedo, é pra você se calar Sem que tu me invocar, eu faço tudo comer pudim Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você já faz confusão, por isso eu vou lhe dizendo Agora eu tô entendendo, tu não canta nada não Vai sofrer na minha mão, a sua eu vou lhe dar Já para tu parar, e agora com esse pantinho Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você só tem a zoada, que nem um apito de trem E tanto vai é como vem, como vir é como vá Você vai de lá pra cá, que eu sou bem assim E você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Já estou arrependido, de tê-lo convidado Que você é um safado, e agora é estendido Aqui está cumprido, mas agora vai linguar Que eu vou quebrar esse cara de saguinho Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você não tem respeito, cantador malamanhado É todo descochavado, eu vou lhe pegar direito É hoje que eu lhe ajeito, aqui pra tarde chegar Só não mando lhe matar, que alguém processa assim Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Já não fica na ligação, é só telefonando Ficando e aperreando, andando na contramão Aqui com minha mão, vou quebrar teu celular Depois que eu quebrar, que essa porqueira é daqui Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Eu já me arrependi, de mim aqui na Paraíba Na terra de Jocoríba, o que eu consegui Do Guarujá eu saí, eu saí do Guarujá Somente pela ajudar, mas você é cabra bom Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Meu amigo eu vou dizer, aqui é com o Galdino Isso aqui é meu destino, ele agora vai sofrer Foto ele pra correr, ele já vai te notar Tu não é surra, eu vou lhe dar, isso é da raça de cair Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Pensei que você cantava, mas você não canta Ó, eu sou mais de uma alta, mas quando passava É você não improvisava, e nem vai improvisar Tu pensa em mim, é soitar, e com o canto é ruim Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Eu quero tanto arrepende, bonito e medificado Com o povo, com o educado, pra saudade e pra tenente Vê se o povo, com o sertente, agora eu quero falar O guarda da militar nunca foi um cabra ruim Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Eles que são competentes, eu vou dizer, aliás Que veio os policiais, me parecendo a gente Eles são muito competentes, sua arte é exemplar E eu sou a ser cantado, meio, começo e fim Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá E você diz que dá em mim, é mais de mim você não dá Pois agora é diferente, canto e animado E agora ia me trocado, e com você eu vou pegar Mas tá certo, homem, amado, vamos fazer poesia Conta por toda alegria, pinote, meu que notar Vamos cantar na poesia, pois eu vou mudar de lado Fica diferenciado, eu daqui você não dá É que nem preta modelada, eu quero cantar com calduto Isso é o meu destino, fazer mais do que não dá Você pra mim é menino, eu já estou na idade Mas minha capacidade me pega em qualquer lugar Eu fiz essa metade, dessa é sua cantoria Isso é o meu destino, você sabe pra tomar Você tem sabedoria, tu és um poeta amado E o universo é favorável, todo mundo vai estudar Mas tá certo que eu vou estar, do mesmo jeito que tô Não gosto de ouvir, não paguei, nem guaios Eu já cantei no Google, mas quando ele era vivo Morreu, ficou negativo, não pode representar Aí você faz um incentivo pra tudo Eu sou brasileiro e eu vou da mesma maneira Tentando lhe acompanhar, eu sei que você é barqueiro Tu é um morro pesado, de um caminho quebrado Não pode me carregar, eu sei que tu é carimbado Desde que antigamente, tu é bamba Quando de repente, o fim da minha sentada Você é meu automênito, tá sendo um adversário Mas você não tá aí nada, mas tá tudo que não dá Como eu não sou otário, eu não vou nem dar porrada Se eu levar uma cacetada e é capaz de não aguentar É besteira, camarada, eu sei que você me enfrenta Você tenta e não aguenta, não aguenta e rita lá Eu sou bolho de pimenta, meu amigo aqui agora Essa é a nossa sonora e fazer pé sem errar Eu tô olhando, agora já vai parar E você quer me matar, e esse ano por repente Amiga embolada, aquele amigo embolada lá Pra essa querida gente, amigo está embolado Eu não vou lavar a parda, agora eu devo ir embora Eu não dou a lavada, mas também eu não levo É assim que eu me presento, pra ninguém me marrepar Aí tá certo que eu me presento, tá certo, tá tudo bem Meu amigo, me convenha, agora eu vou animar Eu tranco, vora, como ganha, como ganha, como volto Eu não preciso de esporta, pra ninguém me segurar Agora não tem revolta, meu amigo cidadão Essa é a nossa canção, é o baião de colocar É um pandeiro, um violão, um violão E um pandeiro, é um cheque, é um dinheiro E um cartão de se passar Aí vamos bater no pandeiro, no pandeiro você bate Cachorro que muito lata, eu nunca ouvi um pra prestar Eu vou tirar o extrato e o extrato da turmata Não quero ver o debate, por isso que eu deixo pra lá Agora não tem empate, meu amigo, empatamos E agora nós dois imamos por aqui nesse lugar Vamos, 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 vem, 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 vem Chega cheio, sem a senha, fica aqui que eu fico lá Aí vem, 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 eu vou, eu vou, eu vou Eu sei, eu sou, eu pego, eu pego, eu pego, dá Eu já sou avô, aí embora eu tenho um netinho Tá longe meu amiguinho na Bahia, eu vou pra lá É vinha, é vinha, é vinha, é deva, é dá, é dê, dá, está É lá, é dela, é lá, é lá, é ca, é ca, é ca, é ca É, dá, é dê, dá, é dede, 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 dede Confessa, rima, é segredo, e lá vai, eu daqui, tá lá É cedo, é cedo, é cedo, é cedo, brinca, 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 brinca Cantador, canta o que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Cantador, canta o que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Cantador, tu me ajude na hora que você vem Cantador, eu quero bem e a poesia que mude Estou faltando saúde, quero melhorar Se você não me ajudar, eu vou ficar no recinto Cantador, canta o que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Cantador, canta o que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Cantador que é professor, vamos cantar um pouquinho Pra passar nesse caminho, agora com o condom Que a tu é de embalador, até por debaixo do mar Galdino eu vou lhe falar, vou cantar no meu recinto Cantador canto que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Cantador canto que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Cantador viaje bem, que eu vou ver se não acompanho Você perdendo meu ganho, aí eu vou ganhar também Cantador poste o bem, que eu mal não vou praticar Não deixa eu me acabar, nas peras dos labirintos Cantador canto que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Cantador canta o que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Eu só quero cantar tudo, mas como eu já não sei Por isso que eu já peguei, fui pequeno com miúdo Fui mostrar o conteúdo, mas eu não pude provar Por isso eu peço pra já, meu amigo no recinto Cantador canta o que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Cantador canta o que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Viajo, mas eu não faço, porque as minhas pernas é cansada Tô ficando na estrada e estou perdendo espaço Estou procurando um braço, para mim deitar Se ninguém não me ajudar, eu vou ficar grumpitando Cantador canto o que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Cantador canta o que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Confesso que estou cansado, mal estou improvisando Mesmo assim eu vou tentando, me acompanhar o seu lado Sei que tu é preparado, isso quero acompanhar Agora eu vou falar, agora que eu dormindo Cantador canta o que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Cantador canta o que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Eu não posso cantar canção e nem fazer grande poema Eu não posso cantar tema nem canção, meu cidadão Eu só tenho uma paixão, mas ela não quer me amar Ela aqui e ela lá, ela lá e eu no recinto Cantar louca do que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Cantar louca do que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Já cantei para Maria, já cantei para José E também para Tomé e também para Sofia E foi lá na casa de Guia e o poeta vai falar Que eu cantei para Valdemar e lá na casa de Jacinto Cantar louca do que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Cantar louca do que eu sinto, que eu sinto e não sei cantar Amigos da embolada! Condô e Galdino, Galdino, Condô! Ativa o sininho para receber os novos vídeos Dessa dupla modestinha, direto de Campina Grande Do Calçadão, dessa grande cidade De frente à farmácia, onde tem todo tipo de remédio